Ó, hoje o jogo é pegadinho, né? Não tem que se ligar. Aquele jogo não vai ser fácil hoje, hein? Não vai ser fácil hoje, hein? Não vai ser fácil hoje, hein? Já tava chegadinho junto, senão... Ó, rapaziada... Foi tipo um atraso aí. Fala, moleque. E aí, pai? Boa? Importante hoje, pegadinha. Jogo bom, hein? Já vim preparado. Mas nem tanto. Esqueci a chuteira, meu. Sério? Vamos aí pra emprestar. Vai com essa aqui, ó. Ah, obrigado, meu. Cara, como é que foi esquecer a chuteira? Cabeça, rápido. E aí, Dudu? Beleza? Ó, meu, é o seguinte. Tem um meião pra emprestar aí? Tem. Acabei esquecendo, meu. Depois me devolve, senão depois faz. Pode deixar, te devolvo sim. E aí, tu, cara? Tá boa? Ó, meu, é o seguinte. Tu viu que não pode jogar sem caneleira, né? Sim. Aí eu nem lembrei, cara. Não tem um a mais pra apoiar, hein? Ah, tu é um cara de sorte, moleiro. Trouxe um a mais. Pô, cara, aí sim. E aí, papai. Ah, valeu, papai. Depois me devolve? Não, não. Vou te devolver sim, pô. Obrigado mesmo, cara. Valeu, 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 valeu. E aí, DJ. Ó, moleiro, boa. Beleza? Ô, meu, é o seguinte. Tem um calção pra me emprestar aí. Acabei esquecendo o meu calção, cara. Acho que tem um a mais aí. Sempre traz um calçãozinho a mais, né? Aqui, ó, moleiro. Deu sorte aí. Ó, valeu, Luiz. Ó, esse cara, me devolveu aí. Não, não, não. Pode deixar, pode deixar. Pô, obrigado aí. Valeu, valeu. Grande, Lulu. E aí, moleiro? Boa, beleza. Ó, moleiro, é o seguinte. Tu te organiza o time aí. Esqueci da camiseta do time. Tá brincando. Tem uma mais aí? Ha, ô, meu. Ah, me empresta aí, tá aí. É, porque aqui o pessoal é organizado, né? Ó. Cara. Ah, boa, boa. Valeu, valeu. Obrigado, filho. Fechou? Ah, não. Obrigado, ó. Fechou. Tem uma água, por favor. Valeu, valeu. Ah, moleiro, vai deitou aí, ó. Depois me empresta um dinheirinho pra tomar um dano ali, né? Ah, sim, moleiro. Não jogou nada que adalou, né? Não jogou nada. Eu baguncei. Não, não, não. Pô, me empresta aí, né? Ô, meu. Alguém empresta um shampoo aí. Ah, moleiro. Pelo amor de Deus. Cabrôsso. Nossa. Shampoozinho do time, né, pai? Ô. Ô, da hora aqui. Ô, meu. Tem um sabonete a mais aí? Sabonete, moleiro. Que isso? Pô, empresta aí, pai. Presta aí, professor, né? Tá louco. Isso aí, um monte. Tá louco? Vamos fazer a... Acontecer a toalha aí, meu. Ah, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Seca só de um lado. Seca só metade. Não, não, não. Pô, vamos apoiar ainda. Que isso? Seca tua camisa. Seca tua camisa, meu. Ah, o jogão, hein, pai? Ah, me destaquei. Ô, meu. Presta o desodorante aí. Ah, esqueci o meu. Ah, não, não. Presta aí, não. Que isso, não é, não. Olha a parceria daquela, né? Tinho, bonito, né, pai? Ah. Perfuminho, tem perfuminho, né? Tem. É que marquinha um negocinho hoje, pai. Ah, é? Ah, mas não é um excesso, né? É, claro, pô. Aí, ó. Malbec. Malbec é tu mesmo. Não conseguiu marcar nada hoje nesse cara. Deitado antigo. Deitado antigo que trouxe ele, né? Não. Ah, esqueci. Não, esqueci do futebol, né? Esqueci, mas deve ter algo mais importante. Tá, meu? Valeu, valeu. Até mais. Luan, Luan. Fala, meu. Ah, não. Podia emprestar teu carro aí. Prestar meu carro? Tá doido? Ah, é que eu tenho que ir pra casa aí. Eu tinha um esquema hoje, meu. Não, não, não. Tá fora, eu te dou uma carona. Não tem problema. Vai emprestar o carro, não, né? Tá, não, não. Me dá uma carona. Vamos lá. Joguei demais, hein, pai? Ah, não. Não acredito, cara. Que que foi, cara? Cara, marquei uma janta com uma menina hoje. Aham. Cara, deixei tudo armado, né? Contratei até um violino. Ô, louco. E ela me mandou agora que não vai. Bah, meu. Putz gris. Meu, tua namorada vai fazer alguma coisa hoje? Não vai, nada. Podia me emprestar ela, né? Pra jantar com ela. Ah, não. Sai do meu carro. O que, cara? Sai do meu carro. Não, não, meu. Sai do meu carro que eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Sai daqui. Sai daqui. Não, não, meu. Palhaço. Não, não, não. Não, não. Só não me quer. Só não me quer. Que que é isso, legele? Só não me quer. Só não me quer. Que que é isso, legele? É o quê, papai? Oi, baixa bola, juvenil. E deixa do teu carro, huh? Joga-se aonde, hein? Respeito que podem chegar aonde.